Quero te contar meu segredo agora, pode contar, eu vejo gente morta, enquanto você está dormindo, quando está acordada, gente morta em canxões, tomos, eu vejo eles como gente comum, andando por aí, mas eles não conversam entre si, só falam com quem querem, não sabem que estão mortos. Com que frequência você vê? Todo o tempo, eles estão por toda parte. Não vai contar meu segredo pra ninguém, né? Não, prometo. Você fica aqui até eu dormir? Fico, claro.